Sejam muito bem-vindos à Praça de Toiros do Monte Nossa Senhora da Ajuda. O meu nome é Tiago Correia. Estamos mais uma vez com o canal Arte Medina a filmar as touradas da Ilha Graciosa. Desta vez será uma ação de recortadores vindos de Espanha e que vem a convite da Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe para participar nestas festas e no Monte Nossa Senhora da Ajuda fazer aquilo que tão sabem, tão bem sabem fazer, que é a arte de manobrar e tourear estes animais imponentes que são os touros. Ora, já está tudo praticamente parado, tudo preparado, aliás. Uma praça que está composta com mais de 600 pessoas, portanto, que aqui estão presentes. Diretor de Corrida colocado, Polícia também, Veterinário Municipal, está tudo preparado para, então, daqui a pouco, começar esta mesma sessão. Chegam, então, três recortadores e também uma recortadora, de seu nome, Sílvia, que durante esta tarde vão desafiar e manobrar os touros da ganaderia de Manuel Silva, ganaderia graciosense. O ano passado a Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe também já tinha apostado no grupo Arte Sem Capote. Desta vez são recortadores que aqui estão e tentarão impressionar todos aqueles que aqui estão presentes em Santa Cruz da Graciosa, na Praça de Touros do Monte Nossa Senhora da Ajuda. Esta Praça de Touros está situada na tratora do local do Monte Nossa Senhora da Ajuda. O clube, claro, nesta praça é uma praça extremamente singular, que é utilizada normalmente duas bolsas de correno para as Forças de Santo Cristo de Milagres, tal como vai ser feito este ano, para receber uma terrível apetureza no Sábado de Santo Cristo, depois, na segunda-feira de Santo Cristo. Feitos os cumprimentos, preparados estão agora os recortadores para dar início a esta sessão nova, é algo novo aqui na Graciosa, estes incentivos taramáquicos. Esperamos somente para o início, então, desta sessão, que será orquestrada também pelo Diretor de Corrida e que dará a indicação de sinal positivo para se iniciar cada investida e cada manobra taramáquica que aqui será proporcionada no Monte de Nossa Senhora da Ajuda. Como referi a uma audiência de, sucessivamente, 600 pessoas, está dada a indicação que vai sair o primeiro touro da ganaderia de Manuel Silva. Na imagem está Aristides Silva, na assistência está Hélder Medina. Cá estamos nós, uma vez mais, para levar até si aquilo que se faz, melhor, na Graciosa. Estamos, a qualquer momento, a visionar o primeiro touro, que sairá das galerias dos touros. Volto a recordar, a ganaderia de Manuel Silva, da ilha de Graciosa, toda uma ganaderia graciosense. Aqui está o primeiro touro. Um touro, obviamente, de menor porte àquilo que é natural para as touradas, como é óbvio, não estamos a falar de uma tourada a 100%, digamos assim, mas sim uma manobra de reportadores, de diversão, da arte de tourear e manobrar estes animais que agora visionamos. As primeiras investidas serão, sensivelmente, para posicionar um animal, o touro. E depois de ambientar o touro, serão feitas as primeiras acrobacias, digamos assim. Dia de muito bom tempo na Graciosa, como tem sido ao longo das últimas semanas, o que, obviamente, proporciona um ambiente mais agradável e propício a estas mesmas, a este mesmo lazer, digamos assim. Ora, posiciona-se primeiro o animal e depois começam-se as primeiras investidas. Cá está a primeira. Do caças. Está posicionado o touro, vem a próxima investida. Ainda não está muito bem colocado. Pedem-se palmas para estas investidas e, assim sendo, o povo graciosense adere. Um touro que não está a ajudar e, agora sim, a próxima investida. será a vez do Silvia, a recortadora. O touro ainda não está posicionado. Agora sim, olha para a recortadora. dão-se indicações. Dão-se indicações. Aplausos. 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 Agora sim, vamos lá em Silvia. E pelas costas. Não gostou, Silvia, não gostou do animal. Um animal que está, não está muito solto, portanto, não está a proporcionar boas investidas neste primeiro touro. Tenta-se manobrar então o touro. Não está muito fácil. Mais uma investida. Uma pausa para a fotografia. Estão agora em terreno os quatro recortadores. Mas não está muito fácil a vida para estes recortadores e agora tentavam fazer o cumprimento. E está feito o cumprimento ao touro. Com um símbolo de respeito ao Aníbal. E sai agora dada indicação para retirar o touro para se proceder ao segundo. Este touro não foi um touro muito fácil. Um touro muito complicado para as investidas que se pretendem neste espetáculo. E vai muito bem ensinado o touro para casa. Agora vamos agora para o sumo touro. Esperemos que um pouco mais atrevido e arisco. A entrada foi mais triunfada. Vamos ver. É mais especificado estes touros mais novos. Está a fazer a volta à arena. E vai atrás dos primeiros recortadores. Caiu. Mas levantou-se. Está... Então... Agora... Cansar-se. Tem que se cansar um pouco o touro. Serão seis touros da Ganaderia de Manuel Silva. Estamos na Praça de Touros do Monte Nossa Senhora da Ajuda para mais um festival taurino da Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, que desde o ano passado agora proporciona eventos do género. No ano passado, Arte Sem Capote, este ano, recortadores vindos diretamente de Espanha, como uma recortadora de seu nome, Silvia, que tentam abrilhantar estas pessoas que aqui estão. É um touro que, para já, ainda não parou. Pedem-se palmas de incentivo. Estão a ser dadas palmas um pouco mais contidas. O touro não está a ser fácil. Vai agora a recortadora Silvia tentar alguma proeza. Não consegue o touro. Realmente os animais não estão a ser fáceis de se conduzir. Ainda não estacionou. Isto agora sim. Talvez foi a primeira vez que ele parou. Tenta-se confundir também um pouco o animal. Posicional. Agora sim, a recortadora Silvia, uma manoeuvre arriscada, muito arriscada. Diria eu mesmo, muito arriscada. Sim, eu tenho bem pensado, mas foi demasiado arriscado. Usou as primeiras magadas. Mas, está pronta para, novamente, o regresso à arena. Está a ser muito difícil. Estes animais estão a ser muito complicados de se manobrar, de se conduzir. E agora tenta seguir-me em pesquida. O que o outro tinha de menos, este tem de mais. Ainda não para o touro. Impressionante, agora sim. Praticamente no meio da arena. O que o outro tinha de menos, este tem de mais. O que o outro tinha de menos, este tem de mais. O que o outro tinha de menos, este tem de mais. O que o outro tinha de menos. O que o outro tinha de menos. O que o outro tinha de menos. muito fáceis, tentam os recortadores manubrar, estão muito difíceis, pedem-se palmas e incentivos. Vai o recortador, saca! Muito lá, investida. Um grande número bem por cima do touro atravessando desde uma ponta à outra o touro. Obrigado. Veremos então agora o que é que se sucederá. Uma coisa é certa, fácil não está a ser, apesar de algumas investidas interessantes, como esta passada anterior, realmente muito bem feita. Os animais estão um pouco difíceis de se manubrar. Este é um animal, este é um animal que não parou, portanto não está fácil de estacioná-lo, porque não proporciona, obviamente, nada a favor da festa. Não decide de quando se divertisse. Não existem pessoas. Obrigado. Tenta-se posicionar, o animal não se consegue, tentam-se as últimas investidas, não os dão nada fáceis. E, agora sim, será feita a despedida, mas não me parece que seja feita. Tudo o que não gostou. Aquilo que não gostou do animal, realmente, como tenho dito, estes dois primeiros animais não foram e muito fáceis. É feita a recolha. Agora, estamos agora a assistir ao terceiro animal que se entrado ao prometo. Já o outro também prometia. Não foi fácil, mas este prometo tem maior porto. É o número 113 e vamos ver o que é que será possível e passível ser feito com este animal. Ao menos tem cogeria, tem força e tem porta. Tenta-se, primeiro, ambientar o touro à arena, tensá-lo um pouco, para se puder manobrá-lo e desafiá-lo. E, uma investida. E, uma investida. E, uma investida. E, uma investida. Não vai então. O touro, não cabe energia demais ainda. E vai então o animal, investida ao touro. Será agora a recortadora que tentará fazer a investida. E o que se dá à tradicional. Pede-se um incentivo do público. Obrigado. Obrigado. A doutora... A doutora... Vamos ver o outro recortador. Tentar fazer o mesmo género. Geralmente é um animal muito mais fácil de manovar. Animais com maior porte são muito mais interessantes de se assistir. A terceira é de vez que costuma-se dizer. Agora vai a recortadora. Falta-se ao incentivo do público. Querem ver mais saltos e mais atornaduras. Deixalo. A dezora. A dezora. Obrigado. Vai tentar, novamente, um salto de cima do touro, novamente. Vai o touro, se não é? E começa a perceber. Muito obrigada. Prazer, vamos. A primeira vez, está bom. Continua... Estou em arena, preparam-se os recortadores e a recortadora. Vamos tentar mais um salto. A CIDADE NO BRASIL Posicionam-se para mais um... Para um salto mais arriscado. Vamos ver se são dois que saltarão de seguida. Agora sim, planta-se os dois ao mesmo tempo o salto. Este é um terceiro touro que realmente proporciona muito melhores investidas. O touro realmente a partir daqui tem-se visto investidas muito mais positivas. Agora fazem-se as últimas investidas para depois fazer a despedida. Agora sim, faz-se despedida. A CIDADE NO BRASIL Põe-me a ensinar o respeito. O seu espaço onde estava anteriormente nas galerias, em que esperamos depois pelo quarto touro. Estamos na segunda parte deste Festival Taurino da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Guadalupe. Para assistirmos ao Arte e Risco, vieram à Graciosa três recortadores da Espanha e uma recortadora também da Espanha. É o quarto touro que agora assistimos, que tem umas hastes bem dispersas, bem amplas e que parece ter o porte para estas investidas que se pretendem daqui. Posiciona-se, como sempre, o touro para então se prosseguir para as investidas e para as acrobacias deste Arte e Risco. Praça simpaticamente composta, as pessoas também já se refrescaram, já adquiriram as suas filhosas, portanto tudo preparado para a contemplação de uma tarde excepcional aqui na Praça de Turos do Monte de Nossa Senhora da Ajuda. Como referiram, início normalmente é utilizada duas vezes por ano e as duas vezes são nas festas de Santo Cristo dos Milagres, no sábado de Santo Cristo e segunda-feira de Santo Cristo. Desde o ano passado, o que o comercial de festas de Nossa Senhora do Grupo leva até à população graciosense estes inventos taurinos que agora se coloca como festival taurino. O touro número 131 ao número 8. o touro número 8. Não sei se em que é, número 8. O que é, número 8. Tentam-se aqui umas investidas para este touro, que ainda não está bem adaptado à arena. Vai-se tentar um salto ao touro. Tentam-se aqui umas investidas. E agora aqui será feito... Ih, não foi. Foi um bom investido, mas não era de certeza este o objetivo. E está à frente o salto. Obrigado. Pode ser, pode ser, dizem os membros recortadores. Para mais um salto, pede-se novamente o incentivo à população e aos que aqui estão presentes. E vai salto ao centro. Vai tentar mais um salto. Pede para posicionar o touro mais à sua frente. E na sua orientação, não é óbvio. Pede para posicionar o touro mais à sua frente. Pede para posicionar o touro mais à sua frente. Pede para posicionar o salto. 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 Agora tenta, novamente, mais um salto. Arte e risco. É o nome do grupo. Vai tentar o salto. Que corre o torre, saltou para a gente. Aplausos. Será agora dois a saltar ao mesmo tempo, tal como no anterior turno. Arte e risco. O torre não vai ter com a recortadora. Não poderá se aproximar muito mais a recortadora. Uma questão também de segurança. Verem os recortadores do incentivo. O torre não está fácil de posicionar o torre. Torre posicionado. Aplausos. O momento do partido. Vai conquistar o Sápio. O torre não vai ter essa vez. Aplausos. 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 Chama o futuro, o futuro não vai... Já está cansado. Não sabe mesmo nada a fazer. Um touro que até estava a fazer boas corridas. Ok, posicionou o touro, o touro posicionado. Vai correr, salta, salta. Não é? Não é? Feito o cumprimento. Este é então o quarto touro. Obrigado. Agora o salto será feito agora à frente das galerias. Vão abrir as portas e saltar enquanto o touro percorre e o touro entra diretamente nas galerias sem hipótese. Agora vamos ver como corre este salto. Serão bons a saltar ao mesmo tempo e o objetivo será colocar o touro dentro da galeria. Como um jogo de basquete. Tentar trocar a bola por sexto. Vamos ver. Ali tentativa. O touro não vai dar a pé. O touro não está a testar. Não está a apoiar. Mas é a segurança que está em primeiro lugar. Acabem aqui a arte sem irrisco, mas risco moderado também. Vai a saltar. Saltou. Vão. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Vão atrás. Mas vai, salto. Vão atrás. Vão atrás. O turo. Tentar colocar o touro dentro da galeria. Vai, o touro. Tentar colocar o touro dentro da galeria. Últimas investidas, para colocar o touro dentro da galeria. Não está fácil. Nada fácil. Não tem nada. Tenta novamente colocá-lo no interior. Não consegue, o touro não vai. Ainda vamos assistir aqui a uns valentes, corajosos da audiência, do público, os espectadores, que poderão participar na arena. Vamos ver em que moldes, ano passado, fez-se uma pequena engraçada esplanada e viram situações muito caricatas. Vamos ver se este ano volta a acontecer o que aconteceu ano passado. Vamos ver agora se com este método de colocar, tentar enganar o touro, o touro não é burro. Percebeu? Já, agora ficou sem, nem tom, nem a carta. Não está fácil. Não sei se os dois agora sequer entram. É de estar a melhor. Ele deu bocado e veio cá buscar. Que isso é amarelo. Acho que eu não gostei muito de ele. De terem colocado. É o seu amigo. Entramos agora. Vai tentar... Vou acceder. A torna é lá. Não há menina para casa. Anda lá. Está a colocar agora para ela. Para lá. Está. Como se fez no ano passado. Queremos 20 jovens Com idade acima dos 15 Vai lá, mas é pessoal com cabeça Para irem para o meio da arena Sentarem-se numa Bonita e simpática esplanada Tenho certeza que vão gostar Do barman Não sei se me fazem entender Portanto, pedimos a vossa ajuda 20 corajosos Rapazes ou raparigas Para irem ao centro Estão a ver, olha que bonita esplanada que ali está Não peçam-lhe muitas bebidas Que eu acho que o barman não vai gostar Está bem? Não há dinheiro, não sei se sabe Estamos em crise Vamos lá ver 20 pessoas que estejam aqui Como espectadores E que tenham coragem Para enfrentar o nosso barman Quem vos vai servir as bebidas As bebidas muito simpáticas Tenho certeza Mandei cumprimentos em ele, está bem? Tenho certeza que vão gostar Espero então que vaiam Espero que estejam a gostar E eu quero ver pelo menos Vá, pelo menos 15 pessoas Aí na arena Com os nossos computadores Eu não tenho problema Nós lá a ver Precisamos pelo menos para preencher o resto das cadeiras Uma, duas, cinco, seis cadeiras Mais três pessoas Onde é que está o senhor da vista quinto toio? O senhor André Leite Está ali Então só faz reportagem E nem se que vai desafiar os toros Ah, desgraça Fizemos mais seis pessoas Já estou a ver ali Olha, lá vai um Pronto, fizemos cinco Quatro Fizemos mais quatro Aqui o que interessa é ficar um 100% E não há livros de reclamações Pronto, já ficam a saber Se não gostarem do serviço Olha, façam-me reche a Nossa Senhora da ajuda Pode ser que ela ajude Temos mais quatro pessoas Estou a ver já um ali a passear lá em cima Lá vem ele Está bem ali mais um E ali mais um Muito bem Isto é uma esplanada bem composta Nem a Praça de Santa Cruz tem uma esplanada desta Tens a conquistar do atendimento Não é? Vai ficar uma... Não, tem que ficar pelo menos numa mesa também Não pode ficar tudo aqui Pronto Ah, vocês querem-se aguentar todos uns aos outros Vamos ter sorte Ela é o mais ouro Ela é o mais ouro Estamos com uma esplanada muito bonita Aqui no centro da arena E agora vamos ver o barman Que vai servir gentilmente desta gente Isto é um barman muito simpático Vai trazer aqui uns cafés Uns capocenos Umas coisas muito engraçadas Tenho certeza que vão gostar do brinde Que o nosso barman vai lhes dar Umas coisas muito boas E toda a força O nosso barman, tudo bem Umas coisas diferentes Muito bom Umas coisas diferentes �ibuitas Aplausos 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 Não serve muito bem as pessoas este barbeno. São os ótimos resistentes. Vamos lá ver o que é que acontece. A nossa espanada que está na frente de Allan, que está na frente de Allan. scolito! Obrigado. Não vão, tem que estar sentados. E aqui, se for ao chão, adeus. É o que dizem os americanos, vai, 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 adeus. Vamos, aqueles que forem caindo, saem. Não disse que isto era um barman muito simpático. Ah, pá. Bem, parece que vai ser despedido no final. Mas pronto, não há problema. Faltam três. Depois vamos ter... Umas coisinhas, vá, umas coisinhas pequenitas para as crianças. Ah, vamos ver. Mas ainda existem. O André está em cima da mesa, coitado. Uma nova forma, não durou muito mais tempo. Faltam três. Ah, eu fico tão nova de mim. E agora, para a despedida, vamos lá ver se ela faz alguma coisa. Se não, aproveitem agora. Peçam tudo agora ao barman. Que ela vai-se embora. Exatamente. Pronto. Ando a ver e não digas que ela foi-te bem servido. Uma salva-te palmas para os últimos dois resistentes, por favor. É a altura de dizer adeus ao nosso barman, tão simpático que ele é. Adeus então ao barman. Pronto, vai ser despedido. Não sabiam muito bem. Com primeiro salva-te palmas para eles todos, que participaram. Veja-os. Pega o colo. Ela vai gostar. É que eu tenho o velho. Olha, não fiques lá dentro também. Uma salva-te palmas. Lá vem ele. Se riam para a câmera. Vão ouvir o barulho? Lá vem ele. É que eu tenho o velho. É que eu tenho o velho. É que eu tenho o velho. Epa! Uma de javuz que assim você mata o papai. Pronto. Pronto. Já está. Primeira mesa já se foi. Vamos ver as outras mesas agora. Ainda ficou ali um sentado por cá. Está à espera do café. Lá vai a segunda mesa. Pronto. Segunda mesa já se foi. Faltam duas. Ainda existem dois sentados. É os dois últimos. Vamos lá ver. Bem, aqueles que já se levantaram, não vale a pena se sentar outra vez. É o total prejuízo de missão de festas. Mais pelo menos uma cadeira. Pronto. É. É isso aqui? Ainda mais que eles? Uma salva de palmas! Um passo mais a separar, são quatro pernas contra duas. Estavas à espera de quem? Aproveitem o último minuto, só temos um minuto. Estavas à espera de quem? Estavas à espera de quem? Estava a dizer para acompanhar-se a cavalheiros... Mas cavalheiros, acompanhem a pequenina à casa, se acha Aos senhores photógrafos, aproveitem. Lá vai ela, bonitas e singelas, por ali afora, que tal. Nunca uma vaca ter-se tão bem acompanhada. Lá foi ela. Cumprimentem o fundo. Cumprimentem. Graças ao ar, graças a todos. Para a colisão de festas agradeço a todos os que vieram mais logo à Festa do Guadalupe. Muito obrigada e uma boa tarde e até para o ano sexta-feira. Obrigada.